Se eu perguntasse pra você, nesse exato momento, como funciona as regras do outro mundo em Dragon Ball, você saberia me responder? Bom, a gente ficou sabendo muito nesse conceito de morte em Dragon Ball, como funciona o outro mundo, através do Goku, quando ele morreu pela primeira vez, no início de Dragon Ball Z. Bom, e como isso já aconteceu há bastante tempo, você pode não lembrar como funciona basicamente as regras do outro mundo. Mas é por isso que eu estou aqui, pra te explicar mais ou menos o que acontece quando um ser morre no universo de Dragon Ball. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal, pra ficar por dentro de vídeos como esse aqui de curiosidades, notícias e muito mais que envolvem o universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, quem assiste Dragon Ball e lê o mangá também, sabe que existem vários conceitos e regras que fazem parte desse universo. E embora ele não respeitem muito esses conceitos e regras com o passar do tempo, existem regras que são muito importantes nesse universo. Mas a pergunta em questão é, o que acontece quando um ser morre no universo de Dragon Ball? E a maior parte da resposta, a maior parte básica da resposta pra essa pergunta é a seguinte, é você assistir lá o começo de Dragon Ball Z, quando Goku morre e vai pro outro mundo, né? Corredor do Kamehameha-sama. Ah, e se você preferir, você também pode ler o mangá. Mas pra você que não quer reassistir tudo que já assistiu, né? O que aconteceu lá no início de Dragon Ball Z e também no mangá de Dragon Ball, eu vou te explicar basicamente como funcionam essas regras do outro mundo em Dragon Ball. Bom, eu vou começar pelas pessoas comuns, né? As pessoas comuns que morrem no universo de Dragon Ball. As pessoas comuns morrem, são morridas em seus corpos e vão até o julgamento lá pro seu Emadayô. Lá elas são julgadas pelas suas ações em vidas. Se ela for uma boa pessoa, ela vai pro paraíso. No caso, seu espírito, a sua alma, vai pro paraíso. Se ela for uma má pessoa, além de perder o seu corpo, ela também tem a sua alma, as suas lembranças apagadas, literalmente, pra ser reencarnada em outro ser vivo. Bom, então basicamente é o seguinte, se você for uma boa pessoa, você morreu, mas você for uma boa pessoa em vida, você vai pro paraíso em forma de espírito, em forma de alma. Se você for uma má pessoa, além de perder o seu corpo, sua alma tem as lembranças apagadas pra reencarnar em outro ser vivo. Então, não faça besteira, tá vendo? É como é que o universo de Dragon Ball te ensina a fazer a coisa certa sempre. Agora, já com os Guerreiro Z, especificamente o Goku, quando morreu, ele foi pra outro mundo. Por quê, galera? Porque foi o seguinte, o Kami Samai, ele preservou o corpo de Goku, porque ele tinha sido morto lá no começo de Dragon Ball Z, pelo Piccolo, que se sacrificou pra conseguir derrotar o Raditz. Então, o Kami Samai preservou o corpo dele e levou lá pra outro mundo, pra pedir pra ele uma permissão pra ir até o Sr. Kamiro treinar, quando tá com o Saiyajin. Então, o Goku se apresentou ao Sr. Amadaiô com o seu corpo já, né? Só que o detalhe é que o Goku só pode permanecer com o seu corpo lá no outro mundo, por ter sido uma boa pessoa e, além disso, ter salvado várias vezes a Terra. Então, o que dá a entender é o seguinte, o Goku só pode permanecer com o seu corpo e treinar com o Sr. Kamiro, o Piccolo Jr., que é o Piccolo que a gente conhece nos dias de hoje, e depois se sacrificou pra conseguir derrotar o Raditz no início de Dragon Ball Z. Então, galera, tire isso da cabeça de vocês, essa história de que se o Goku morreu de morte natural, ele não permanece com o corpo, né? Com o seu corpo lá no outro mundo. E isso nunca foi dito na obra, nem em lugar nenhum. E tem outra coisa, imagina, você, por exemplo, tem vários fetos, né? Que o Goku teve, e só porque morreu do vírus do coração, não poder desfrutar desse benefício, né? De permanecer com o seu corpo lá no outro mundo. Seria muito injusto, né, galera? Então, isso não tem nada a ver no universo Dragon Ball. A única coisa que não tem muita explicação é em relação aos vilões de Dragon Ball, porque quando o Frieza, o Cell, eles morrem, eles vão pro inferno e ficam com seus corpos. Isso que é estranho, né? Porque ser vilão tem que acontecer a mesma coisa que acontece com um ser normal, né? Com as pessoas normais que morrem e fazem as coisas erradas na Terra, tem que acontecer a mesma coisa. Só que não acontece, eles permanecem com seus corpos, porém, lá no inferno. Vai ver porque eles são tão ruins, são tão ruins, que mesmo que eles fossem encarnados, eles seriam ruins de novo. Então, é por isso que eles devem ficar lá no inferno por toda a eternidade. Mas a explicação mais plausível que tem pra essa dúvida relacionada aos vilões no outro mundo é de que eles não se arrependeram das maldades que fizeram em vida, embora eu não acredite muito nessa tese. Então, resumindo, ser humano comum, boa pessoa morreu, vai pro paraíso em espírito. Ser humano comum morreu é a pessoa maldosa, a pessoa que fez o mal na Terra. Ela, além de perder o seu corpo, tem a sua reembrança apagada e reencarna em outro ser vivo. Já os principais vilões vão direto para o inferno e com os seus corpos e ficam lá por toda a eternidade. Já Goku e os outros guerreiros Z, que salvaram a Terra várias e várias vezes, permanecem com os seus corpos pra fazer o que bem entenderem no outro mundo. E não interessa se eles morreram por morte natural ou não. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, bem basiquinho, pra você entender mais ou menos como funciona as regras do outro mundo no universo de Dragon Ball. Agora eu quero saber de vocês, porque essa é só a minha opinião como fã de Dragon Ball que eu sou. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!